Hey guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente tá começando aqui hoje o nosso primeiro, primeiro vídeo com qual câmera, Danizinha? Com a7S III, com o ISO, assim, mais de 50 mil. Vocês viram que o fogo automático funciona? 50 mil mais. Tem até uma... tá com lua cheia aqui agora, aqui, olha. E guys, a gente resolveu postar esse vídeo hoje, no mesmo dia que a gente tá gravando, a gente postou, porque a gente nem... a câmera chegou ontem, a gente saiu pra testar só agora, mas a gente veio aqui na orla pra poder ver como seria o ISO. E, cara, ó, aqui agora o ISO tá em 51 mil, 51 mil. Estamos sempre impressionados, guys. É fora do normal, assim, é absurdo. Absurdo a tecnologia que tem dentro desses... E se você tá aqui no canal pra ver outros vídeos também, podem ficar tranquilos, a gente fala de todas as câmeras aqui, a gente não vai parar de falar daqui no SL2, muita gente perguntou, né? E aqui no SL2, a gente vai continuar falando dela ainda, só que agora a gente sempre vai ter as duas pra poder ver aí, tá bom? Então, vou ter vários vídeos. Primeiro teste, e aí, o que vocês acharam? Será que o ISO alto, né, você pra poder trabalhar com o ISO alto, será que realmente ajuda? Porque, olha só, esse aqui, ó, ó, esse aqui é o ISO 6400. Olha como seria. Mas, quando a gente tá aqui com o ISO a 50 mil, ó, 51 e 200. Olha o tanto que eu posso vir, olha. Essa imagem agora tá com o ISO em 25 mil. Eu vou começar aqui em 100, só pra vocês terem uma noção do quanto que ela consegue enxergar, tá? Ó, estou em 100. Aqui eu estou em 1.000. Aqui eu estou em 5.000 de ISO. Aqui eu estou em 16.000 de ISO. Aqui eu estou em 32.000 de ISO. 51.000 de ISO. Nem vou subir mais, não, só pra vocês terem uma noção, ó. Aqui em 20 mil, cara, olha o tanto que a gente já consegue ver. Olha o céu que é possível se enxergar com essa câmera. As cores aqui, ó. Vou voltar pra 6.400, que seria a cor das câmeras normais, olha. A gente não consegue ter aquela dinamicidade linda do céu, tá vendo? Mas, quando a gente sobe aqui pra 25.000, olha só esse céu, cara. Olha isso, mano. Absurdo. É absurdo, ó. Vamos virar pro lado de cá. Olha isso. Olha esse céu. Se eu tirar um pouquinho de ISO aqui, ó, e vim com ele pra 6.400, e isso é a média normal das câmeras. 25.000. Olha o tanto que se consegue ver. Ó, 25.000 aqui na Danizinha, ó. E o foco automático ainda funciona ainda, ó. Olha só. O que você quer testar aí agora, Dani? Guys, agora eu quero testar a estabilidade. Por quê? Muitas vezes o Lucas levava a câmera, só a câmera, não usava o Google, e fazia o famoso passinho ali da Stead com a GH5 e ela tinha estabilidade fantástica. Vamos ver agora com a nossa 7S3. 25.000 de ISO, 1 barra 50, 2.8, e o estabilizador em Active. Vem, Dani. 16 milímetros, 35 milímetros. Tá rolando assim, ó. Agora a gente tá desativando o estabilizador da câmera que a gente vai usar somente na POS, que é o Catalyst Browser, que é a software da própria Sony. Então a gente vai fazer a mesma coisa, sem gimbal, sem nada, o Lucas andando. Vamos ver como é que vai ficar agora. Com e sem o Catalyst Browser. Vamos ver como é que vai ficar agora. Vamos ver como é que vai ficar agora. Olha o que você achou. Guys, eu estou impressionada com a qualidade dessa câmera, com a qualidade desse ISO. Eu nunca tinha visto nada igual Mas esse foi o primeiro teste A gente quis sair logo que ela chegou Pra gente poder testar e mostrar pra vocês O quanto a gente tá impressionado Então verão muito mais testes Comenta aqui embaixo que tipo de... O que você quer saber sobre essa câmera Que a gente vai fazer um review, claro, detalhado Mas a gente quer soltar algumas coisinhas aqui E aí, gostou do ISO? Ache que vale a pena Esse foco automático no escuro Esse foco, olha só esse desfoque, guys Vamos fazer também estabilização Que é um ponto muito importante Mas esse é o nosso primeiro vídeo E fala se vocês gostaram O que mais vocês querem verem O que mais vocês querem ver E até o próximo vídeo Será que vai ser só no que vem É o próximo vídeo dessa câmera? Quem sabe, hein? Comenta aí embaixo Guys, estamos acessando aqui O microfone O microfone não A nossa Sony nova Eu tô aqui de costas Por a rua E vamos ver como que está essa imagem Porque eu estou curiosa Os primeiros testes Primeira vez que ela sai pra passear Vamos ver como é que é essa imagem Como é que é essa luz Como é que é essa lente se comporta Mais de perto Vários testes que o Lucas tá fazendo aí Então, da nosso novo filho Nosso filhotinho Coisa mais linda Amor, mãe, mãe, mãe Tchau Tchau